O que é o caso de Bakumalo entre membro Polícia Militar, o Baitelão, Ordem Pública e a PQC Lourão Rua, Fulano-Novembro, Tinane? O caso de Agoradão, se a equipa Secção Justiça FFDTL ou de Halau Investigação, não é resultado, se dá o que é. Mas bem, bem, é o processo de investigação, a polícia militar sala comando FFDTL e se for de medida, for de assor o membro Polícia Militar. A diretiva conjunta comando FFDTL e o time, o grupo, o jurista, o grupo, o processo, o processo, depois, o comando, a decisão. O processo agora é a investigação, o levantamento do partero na rota e depois, se aparecer o comando, depois, o comando, a decisão. Foi a decisão, tu ir regra, na sala, tu ir a punição administrativa, tu ir regra, não é, e, na sala, o trabalho, o trabalho, o arquiteto e a justiça, não é? E o departamento, se que a justiça, não é? O que é a decisão administrativa, tu ir a regra, não é, já? Antes, né? Comandante Unidade Especial, Polícia, Superintendente, Cefio Afonso dos Santos, já que resolve o problema, né? Mas bem, é lá, você tem competência, também, competência comando FFDTL, ou comando PNTL. Napoleon Xavier, Zémey dos Santos, Zémen.